Meu torcedor brasileiro preferido, me diga Como é que nós não vamos reclamar? Como é que nós vamos ficar calado? Como é que a gente não vai falar nada? Como é que a gente não vai ficar bravo Com essa porra dessas convocações das seleções? Como que o palmeirense não vai ficar pé da cara? Só se não for palmeirense Uma verdadeira sacanagem O que fizeram com o Palmeiras Dessa vez, nessas datas, dessa porra, dessa FIFA aí, mano Puta que aquele, olha Não posso falar muito palavrão Que daqui a pouco o cara me denuncia aí, velho Mas dá vontade de me mandar pra... Porque, porra, sacanagem Convocar dois de nossos principais jogadores Tanto na seleção brasileira Quanto na porra da seleção lá do Paraguai E não botar os caras nem no banco, velho Vamos ter jogo importante contra o Atlético Mineiro Jogo decisivo, né? Jogo de seis pontos no Brasileirão Aí, os dois no primeiro E o Atlético Mineiro teve o... O zagueiro dele dispensado pelo técnico do Paraguai E aí, o jogador do Palmeiras, que é o Gustavo Gomes Nem no banco fica E o Tite também Nem pôs o Danilo no banco também Pra que que leva essas porra pra lá, velho? Ah, por que que não convoca o jogador do Corinthians? Convoca com o Maicon lá do Corinthians Maicon lá, sei o que, do Corinthians Convoca essas trancas aí, velho Agora, pra ferrar com o Palmeiras Todo mundo ferra, né? É uma beleza, né? Fácil, fácil, né? Fácil Porra, palhaçada, velho Não dá pra entender, cara Eu fico pê da cara com essas coisas, mano Ah, eu acho legal o jogador do Palmeiras ir pra seleção O Everton foi titular, né? Pô, pelo menos valeu a pena, né? O Everton Porra, mas o Danilo O Gustavo Gomes Porra, sacanagem, velho Danilo é o nosso meio campo principal ali, velho O cara que tá jogando pra caramba O Gustavo Gomes é, cara É a nossa defesa inteira o Gustavo Gomes, velho Nós não temos nem defesa pra jogar com o Atlético Mineiro Com o Hulk comendo a bola Como o Hulk tá explodindo ali, velho Pô, pega um Luan Voltando agora O Murilo também que tava machucado, velho Vai arrebentar com os dois, velho Vai encher o Palmeiras de saco Vai fazer o Palmeiras de saco de gol ali, mano Olha o perigo que nós estamos correndo Porra, com o Gustavo Gomes, pelo menos Já dá uma firmeza atrás, né, velho Ele cola no cangote do Hulk E não deixa o cara jogar Mas agora Luan, Murilo Ou o moleque da base lá Vai ser foda, velho Agora, se os caras jogar bola Fizer milagre, beleza Nós vamos vir aqui, vamos falar bem Vamos falar, aí, moleque Cara, lá temos água Mas, cara A tendência não é essa, mano A tendência é a gente levar um couro Porque nós não temos água Tá lá na seleção Não tem meio campo Pra segurar que é o Danilo Que é o cara Porra, velho Olha Tudo bem, ó Foram convocados Pô, mas põe pra jogar, velho Pelo menos no banco Como opção Mas nem isso, cara Nem isso Se Tite é um baita E esse técnico do argentino Esqueloto, né No Paraguá também é outro filho da Essa que é a verdade, velho Desfalcando o meu Palmeiras aí Com um jogo importantíssimo No Brasileirão Com o Atlético Mineiro E nós vamos ficar aí Sofrendo Na mão Por causa desses Vaga Desses técnicos aí, velho Tô puto, velho Me ajuda Se inscrevendo no canal Caso não seja inscrito Tá Comenta aí embaixo também Se você é palmeirense E tá indignado Com essas convocações Eu tô mais indignado ainda Que o técnico do Paraguai Que pegou e dispensou O Júnior Alonso E deixou o Gustavo Gomes lá, cara Tinha que ter dispensado os dois Agora cadê a diretoria do Parmeiras Também que não vai lá brigar, velho Você viu que o cara dispensou Vai lá brigar, mano Se manifesta, porra Ô, dona Leila Abre a boca Caramba Valeu Já não tem mais o que falar Já fiquei puto, já Até mais